Por um gol de diferença Gol alonga, deu certo Arrascaeta, limpou o Manuel Invadiu a grande área, cruzou pro Gabi GOOOOOOOL Gabriel Barbosa O Gabi, gol, camisa número 9 Eu falava Não é só artilheiro É um artilheiro que aparece na hora importante É um artilheiro que aparece no momento decisivo No momento que o time mais precisa Bola raspada pelo Bruno Henrique Jogada individual do Arrascaeta O Cruz